Então, hoje infelizmente nos deixou Bert Bach era pra mim um dos maiores compositores da face da terra, um gênio. E eu fiz uma versão de um clássico de Bert chamado Close to You. Passarinhos passam por aqui E eu nem sei o porquê Devem querer como eu ficar com você E as estrelas caindo do céu Ao te ver caminhar Devem brilhar como eu ficar com você No dia em que você nasceu Os anjos decidiram dar ao sonho a chance de se realizar Derramar em teus cabelos Ouro e luz E olhos Os meninos que moram aqui E vem a te seguir Devem querer como eu ficar com você Devem querer como eu ficar com você Devem querer como eu ficar com você E aí